Cidadania, hoje segunda-feira, 27 de maio. A saúde e os direitos da mulher. A terça-feira, amanhã, 28 de maio, é marcada como o Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher. Esta data foi definida durante o Tribunal Internacional, entre outras causas, mas durante esse Tribunal Internacional de Denúncia e Violação dos Direitos Reprodutivos em 84. Na época, organizações internacionais registravam números trágicos sobre a morte materna. Neste ano, aqui no Brasil, serão destacados temas como o fim de mortes por aporto e seguros, também o crescente abandono de recém-nascidos e a violação aos direitos à saúde nas prisões femininas. Assunto de hoje, nós vamos tratar com a coordenadora da ONG Coletivo Feminino Plural, também integrante do Conselho Diretor da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos, a jornalista Télia Negrão. Também está conosco a doutora em Psicologia Social e Psicóloga do Centro de Referência para Mulheres em Situação de Violência, Patrícia Esber, a nossa convidada e a Tereza Cristina Bruel dos Santos. Você também é nosso convidado, você que está aí nos assistindo. Você pode participar do programa através do Twitter, arroba Cidadania TV, ou então através do nosso telefone, a nossa linha direta, que é o 3230-1530. Então, Télia, Tereza... Ou Cris, né? Sejam muito bem-vindas à Cidadania. Então, nesta terça-feira começamos com a agenda. Nesse dia aí de luta pela saúde da mulher, o que se pode destacar aqui no Rio Grande do Sul, assim, o que está na pauta? Bem, os movimentos de mulheres construíram ao longo desses últimos dias um posicionamento político que vai ser publicizado amanhã. Nacionalmente, a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos está divulgando uma nota nacional, na qual ela enfatiza a importância de cumprimento e implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, uma política que o movimento de mulheres, juntamente com a reforma sanitária ocorrida no Brasil na década de 80, conseguiram firmar como um conceito de atenção à saúde das mulheres brasileiras. E aqui no Rio Grande do Sul, em particular aqui em Porto Alegre, o movimento de mulheres vai estar reunido a partir das 14h, 14h30 amanhã com a Secretária de Políticas para as Mulheres, Ariane Leitão, para fazer a entrega de uma pauta que nós gostaríamos de ver construída a partir dessa secretaria com o conjunto do governo do Rio Grande do Sul, mas em particular com a Secretaria de Saúde. E tanto o Coletivo Feminino Plural quanto a Rede Feminista de Saúde estarão presentes? Sim, todas as organizações, movimentos de mulheres foram chamadas, estão sendo chamadas a estar junto, porque nós temos uma agenda extensa e temos organizações, movimentos que atuam dentro de pautas específicas. O que é destacado nessa? Por que será destacado amanhã? Tem os itens? Não sei se... Os itens... O que vai ser construído a partir do agora. O grande eixo desse documento que nós vamos entregar é o tema da integralidade. Ou seja, nós ao longo dos anos temos criticado as políticas que tendem a considerar as mulheres só no seu período reprodutivo, só como na função materna das mulheres. Só que nós mulheres somos meninas, adolescentes, jovens, depois nós começamos a gestar, parir, e depois amadurecemos, deixamos de fazer isso, mas em todo esse período nós fomos mulheres. E muitas mulheres não incluem, inclusive, dentro da sua expectativa de realização como mulher, por exemplo, ser mãe. Então, a maternidade não é um destino das mulheres, é uma escolha das mulheres. Então, nós temos, nesse momento no Brasil, feito uma crítica, porque nós vemos que a saúde integral das mulheres, que é considerar as mulheres em todas as idades, em todas as dimensões físicas, psíquicas, sexual, reprodutiva, etc., apenas pelo viés materno-infantil, né? Enquanto as mulheres estão morrendo por câncer, adoecendo e morrendo por cânceres, por tanto câncer de útero, colo de mama, como de pulmão, de AIDS, ou sendo mais penalizadas por serem negras, ou mais penalizadas por serem indígenas, ou por serem mulheres com deficiência. Então, nós queremos que se compreenda que as mulheres são esses seres integrais, e como tais devem ser tratadas pelas políticas de saúde. Cris? É, não, me chama muito a atenção a questão da integralidade, porque a gente acaba partindo de um discurso médico que separa corpo e mente. Então, eu, desde a psicologia, tenho que dizer que, em verdade, nós somos psique e corpo. E desde essa perspectiva, eu trabalhei, então, no Centro de Referência, Patrícia Esber, tentando integrar a questão psíquica à questão da saúde corporal dessas mulheres, porque muitas vezes chegavam aí mulheres com discursos de dores difusas, por exemplo, com dores de cabeça, com dores de estômago, e a gente acabava percebendo que ficava muito distanciada da questão psíquica dessas mulheres. Então, se fragmentam discurso, se fragmentam corpos, se fragmentam estruturas psíquicas, e a gente, na verdade, partindo da perspectiva que a Télia traz, tem que realmente integrar essa mulher como ser total. Em verdade, a gente vai fazer uma intervenção a partir daí, entendendo a saúde como um todo, não uma parte fragmentada, que nos deixa, assim, muitas possibilidades, às vezes, de atuar a partir da psicologia, claro. Então, a gente percebe, por exemplo, que os técnicos de saúde olham muito para o sintoma e acabam deixando de lado o que está provocando esse sintoma. O que faz que as mulheres deixem de ser partícipes na condição do cuidado de si e passam a ser objetos da transformação do próprio cuidado de si mesmas. Então, a gente tenta fazer uma integralidade, vinculando mente e corpo, para que essas questões possam ser tratadas. Porque evoluímos muito, assim, na questão até de políticas públicas para a saúde da mulher, apesar que muitas mulheres não têm esse acesso. Na área, eu acho que de saúde mental, eu não sei como é, quais são os principais desafios ainda, na visão de vocês? Bem, a gente construiu recentemente até um marco teórico e político para a elaboração de um projeto, eu e a Cris e as companheiras do coletivo e da rede feminista construímos, em que a gente faz toda uma discussão do quanto os serviços de saúde não conseguem perceber os sofrimentos psíquicos das mulheres. Então, as mulheres entram dentro de um consultório, se mede a pressão dessa mulher, se mede a batida do coração, se perguntam o que ela está sentindo de sintomas físicos, enquanto que os sintomas psíquicos, no máximo, são tratados com um remedinho para acalmar a mulher e outro a levantar a moral dela. Então, as mulheres são medicalizadas. Então, é excessiva a medicalização das mulheres. Sim, aquela coisa da histeria do fim do século XIX, ainda não foi resolvida a seu contento. Inclusive, existem dados de que 70% do consumo de psicofármacos é feito por parte das mulheres, obviamente porque elas realmente chegam com sintomas que são bastante tensos e intensos por conta da situação de saúde na qual estão inseridas, no contexto, que também é precário. Basta que a gente consiga compreender a saúde de uma forma biopsicossocial, então, levando em consideração esse contexto, a família, a questão do trabalho, as mulheres não conseguem aceder, a questão mesmo do aborto seguro, de uma maternagem, se for escolhida também de uma forma adequada. Então, a gente percebe que as mulheres chegam nesse contexto do consultório ou das unidades de saúde e são vistas como um ser completamente dissociado. Então, fica muito colado no sintoma, realmente se verifica a pressão, verifica por que está com dores em determinados lugares específicos. mas não se integra isso em termos de saúde mental. Pois é, é que assim, eu estou juntando um pouco assim, até coisa de comportamento, porque ontem na Marcha das Vadias, e tem uma matéria hoje no Sul 21, uma revista digital, né, que dizia, tinha um cartaz, porque eu não pude ir na Marcha das Vadias, mas tinha um cartaz que dizia assim, assédio não é elogio. E as mulheres sofrem muito com isso. A questão, por que da Marcha das Vadias também, a questão da violência que as mulheres não podem dizer, porque não tem como exteriorizar isso. Não tem como as pessoas admitirem o sofrimento psíquico, né. Nós fomos criadas, eu pelo menos a minha geração, que é mais adiantadinha, né, eu fui criada com aquele termo dentro de casa, eu estou muito nervosa, né. E o estar muito nervosa era o máximo que as pessoas diziam e admitiam como sofrimento mental, né. Por quê? Porque o sofrimento mental, psíquico, é estigmatizado, né. Uma dor de cabeça não é estigmatizada, né. Todo mundo está com dor de cabeça, toma um melhoralzinho, toma um paracetamol aí, pronto, resolveu o problema. Agora, você vai dizer que você está sentindo deprimida, ou muito triste, ou muito angustiada, você já cai para o campo daquelas pessoas chatas, né, que estão com... só reclamam. Então, assim, a integração dessa parte emocional, psíquica, afetiva, né, das pessoas, com o que está passando no corpo dessa pessoa, dessa mulher, me parece que é, assim, a grande meta, né, a ser atingida por uma política de saúde integral, que considere cada pessoa como diferente da outra dentro da sua singularidade, mas ao mesmo tempo fazendo parte de contextos sociais que tornam as mulheres mais vulneráveis ou não a um adoecimento, seja físico, psíquico, sexual ou reprodutivo, né, que são, somos nós, a nossa saúde, não é isso? Vamos continuar daqui a pouquinho? Vamos. Agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. E na volta do intervalo, nós chamamos direto o colega Carlos Machado, que fala hoje sobre os direitos do consumidor. O meu assunto de hoje tem a ver com um serviço muito importante prestados aos consumidores, que é a alimentação. O PROCON do Rio de Janeiro fez uma operação pente fino em vários restaurantes de fast food, que são aqueles que oferecem lanches rápidos, como hambúrgueres e também cachorro-quente. Foram vistoriados 30 lojas em shoppings da cidade. 24 delas apresentavam problema, ou seja, 80% dos estabelecimentos de alimentação estavam irregulares. Os fiscais encontraram refrigerantes, carnes e molhos vencidos, além de vários alimentos sem identificação. Cada uma das lojas foi multada em 2 mil reais e tem até 15 dias para fazer a retratação. Se as irregularidades continuarem, as lojas terão uma multa bem maior e podem também ser fechadas. Essa foi uma atuação do PROCON do Rio de Janeiro, mas deveria ser feita também em todas as cidades do país. Então, você que costuma consumir esses lanches rápidos, preste atenção na qualidade e na procedência do material para evitar problemas como, inclusive, infecção, que aconteceu já em vários casos aqui em Porto Alegre. Se constatar alguma irregularidade, denuncie ao PROCON do seu município. No site www.procon.rs.gov.br, tem todos os endereços e telefones dos órgãos em cada cidade do Rio Grande do Sul. Ok, obrigada, Carlos. Valendo sempre lembrar que o Carlos está bem cedinho, sempre 15 para as 8 da manhã, na FM Cultura, 107,7, apresentando o Café Cultura. Vamos continuar com o nosso assunto aqui, porque a mortalidade materna, abortos inseguros, o acesso à saúde, são os assuntos que estão sendo analisados essa noite com as nossas convidadas. Estão conosco a coordenadora da ONG Coletivo Feminino Plural e também integrante do Conselho Diretor da Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos, a jornalista Télia Negrão, e conosco também a doutora em Psicologia Social e Psicóloga do Centro de Referência para Mulheres em Situação de Violência, Patrícia Esber, a Tereza Cristina Abruel dos Santos. Mortalidade materna. Parece que, assim, falar desse assunto hoje, ainda início do século XXI, já na segunda década do século XXI, mas ainda ocorre isso muito em várias partes do planeta comum. Quais são os desafios aqui na nossa região? É um grande desafio mundial, é um desafio latino-americano e é um desafio brasileiro. É uma das metas dos objetivos do milênio que o Brasil não conseguiu cumprir, Marilena. Não conseguiu cumprir porque a redução efetiva da mortalidade materna passa pelo enfrentamento de questões que são muito difíceis de serem trabalhadas. Como causas de mortalidade materna, por exemplo, no Brasil, o que levaria as mulheres a ter, o Brasil a ter um nível tão elevado de mortalidade materna, que hoje ainda está em 75 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos, o aceitável é menos de 20 por 100 mil nascidos vivos, mas nos países mais avançados, onde, por exemplo, existe maior liberdade para a tomada de decisões reprodutivas das mulheres, esse índice chega a 3, 5 mulheres mortas a cada 100 mil nascidos vivos. Mas isso se dá mais da dificuldade do acesso à saúde, que não existe em muitas áreas, a questão da hipertensão? Hoje, enfrentadas muitas das causas, hoje o que nós temos? Nós temos hoje em torno de 97% dos partos brasileiros realizados em hospital, nós temos quase a totalidade das mulheres brasileiras fazendo o pré-natal na quantidade, ultrapassando, inclusive, as sete consultas indicadas pela Organização Mundial da Saúde, mas o que se constata? É uma baixíssima qualidade nesse pré-natal. Então, esse é um lado, ou seja, as mulheres fazem o pré-natal sem que sequer a sua pressão seja tomada. Então, as mulheres, a principal causa de morte materna no Brasil continua sendo as doenças hipertensivas da gravidez, no caso, a eclâmpsia, que desde que a mulher realmente tivesse sido monitorada durante, devidamente monitorada, ou seja, não adianta você fazer sete consultas do pré-natal se essas sete consultas não for tomada a pressão dessa mulher. Então, as mulheres acabam tendo essa pressão alta e morrem de pressão alta da gravidez, principal causa. A segunda causa de morte das mulheres é a morte produzida pelas hemorragias, e essas são provocadas pelas mais diversas razões, inclusive por má atenção na hora do parto, em sala de parto e por mau monitoramento dessa mulher. A terceira causa é a infecção, e isso porque grande parte ainda dos nascimentos no Brasil se dão por cesariana. O Brasil é um dos campeões mundiais de cirurgias, que a gente fala de descesarianas, porque são cesárias desnecessárias, e isso acaba levando a que as mulheres tenham infecções. E a quarta causa é o aborto inseguro, que concorre com a questão também das hemorragias, e que leva as mulheres não só à morte, mas principalmente à morbe mortalidade, ou seja, às sequelas produzidas de um aborto mal realizado, que são as esterilizações, são as esterectomias, ou seja, as mulheres ficam inaptas para outras gestações, além de todo um sofrimento psíquico que elas passam em função da ilegalidade do aborto no Brasil. Então, embora a morte materna não seja uma das dez principais causas de morte de mulheres no Brasil, porque as principais causas de morte de mulheres são, as mulheres morrem do coração, estou falando agora no português. Sim, tem uma coisa de questão de comportamento também. Mulheres morrem do coração, elas morrem de AVC, de acidentes vasculares cerebrais, elas morrem de câncer, de colo, de útero, pulmão, problemas pulmonares, e de diabetes, que são grandes grupos de doença, que eu estou dando um exemplo de cada grupo de doença, porque eu não sou médica, então eu traduzo para o popular o saber médico. Mas ajuda no encaminhamento de políticas públicas nesse sentido. Agora, você veja que a morte materna não fez parte de nenhuma dessas causas de morte. A diferença é que existe a seguinte, gestação não é doença, gestação é um evento reprodutivo de saúde na vida das mulheres. No entanto, quando a gravidez é indesejada ou não planejada, ela se torna um desafio que a medicina ou a saúde poderia encarar com tranquilidade se o aborto não fosse criminalizado no Brasil. O aborto criminalizado leva a que as mulheres se realizem o autoaborto ou utilizem medicamentos inadequados, etc. Acaba, então, morrendo por essa razão. E a outra questão é que muitas mulheres chegam numa condição de gestação em péssimas condições de saúde. E aí cruza com HIV, cruza com pobreza, cruza com outros sofrimentos, e que leva as mulheres a não desejarem aquela gestação ou levarem a gestação até o final com muita dificuldade. Então, as mulheres, aquilo que seria um evento de saúde, acaba se transformando num evento de doença e de morte das mulheres. Deixa eu falar com vocês agora, assim que o programa já vai evoluindo, mas a questão da mulher com deficiência, que hoje ela está no mercado de trabalho, ela está tendo filhos também. Como é que está sendo encaminhada? Como é que o Feminino Plural, o Coletivo Feminino Plural, como é que a Rede Feminista de Saúde tem tratado dessas questões ou tem levado à saúde da mulher com deficiência em termos de políticas públicas? Em termos específicos, assim, do Centro de Referência, que é um dos projetos do Coletivo, nós tivemos aí no decorrer deste um ano e pouquinho, assim, alguns meses de existência do Centro, algumas mulheres, sim, que chegaram até nós, mulheres deficientes, que sofrem violência, e por conta da deficiência, inclusive, tem maior dificuldade de realizar a denúncia na hora de realizar, então, né, esse processo que se inicia aí no momento mesmo. Que já é difícil para qualquer mulher, né, se ela tem uma limitação a mais. O que a gente tenta, assim, em termos de cuidados, né, a partir das mulheres que trabalham no centro, com as mulheres que chegam até o Centro de Referência, é ter toda uma rede articulada para que se possa, então, a partir do acesso a essa rede de saúde, articular as mulheres com deficiência a serviços específicos. Por exemplo, agora, a gente estava comentando um pouquinho antes, que nós temos mulheres que chegam até o centro, e que não, por conta da especialidade de não conseguir se comunicar, tem agora uma tradutora de libras que pode fazer, né, essa interlocução para que as mulheres possam ser escutadas, também na sua integralidade, de uma outra forma, mas sim escutadas, né, com bastante respeito sempre. E também nós tivemos mulheres com deficiências físicas, que por conta da deficiência também não conseguiam aceder a uma forma de denúncia, e foram violentadas durante muitos anos, né, por, enfim, o seu agressor. E a gente tenta articular sempre a rede, né, de saúde ao serviço específico, nesse caso, da violência. Existe hoje um grande movimento mundial, né, das pessoas com deficiência, existe um movimento nacional de mulheres com deficiência, que vem apontando o que é o fato de agregar... Nós sabemos que na nossa sociedade, ser mulher já significa uma desigualdade, né, que a gente chama de desigualdade de gênero. Quando as mulheres, além disso, acumulam outras vulnerabilidades, né, como, por exemplo, uma deficiência, elas se tornam alvos mais fáceis, né, de uma violência, principalmente, ou da dificuldade de acessar um serviço de saúde. E essa dificuldade de acessar é assim, é do sair de casa, do poder chegar num serviço de saúde, de chegar nesse serviço de saúde, de não ter uma rampa e ter que ser carregada na cadeira de roda, ou a mulher chegar num serviço de saúde, ou numa delegacia da mulher, ou o que quer que seja, e não conseguir comunicar que foi vítima de uma violência sexual, e ela, em razão disso, ocorrer a demora nesse atendimento. E a gente sabe, por exemplo, violência sexual. Cada minuto na violência sexual não tratada, não atendida, é o maior risco para essa mulher ser infectada de uma doença sexualmente transmissível, de um HIV, que depois pode desenvolver a doença AIDS, ou uma gestação indesejada, provocada pela violência, pelo não consentimento dessa mulher. Então, é um problema grave, gravíssimo, e que ainda nós, infelizmente, não conseguimos tornar uma grande agenda de saúde das mulheres. Mas amanhã, então, o principal, né, Télia? Tem agenda, junto com a Secretária de Políticas para as Mulheres aqui do Estado, será levada por vários órgãos, Nós vamos ficar acompanhando, então. Sim, porque nós queremos a reativação dos comitês de morte materna com a participação das mulheres, nós queremos que seja cumprida a lei que garante o tratamento do câncer num curto espaço de tempo, nós queremos que a violência sexual dialogue com as outras formas de violência, de atendimento à saúde, nós queremos reduzir a feminização da epidemia do HIV, o Rio Grande do Sul é... E nós vamos ficar acompanhando, Télia, que está em ferramento agora do programa. ...vergonhosamente o Estado com maior índice de HIV... E nós vamos ficar acompanhando nos outros programas, nos nossos telejornais. Por hora, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela sua companhia, nós voltamos amanhã pontualmente às sete da noite. Até lá. Tchau.